E aí pessoal que tá acompanhando o Corrida No Ar na Mizuno Up Hill, eu tô aqui com esse cara, a paisana, que é um cara sério, dedicado à corrida. Erivelto Gomes, tudo bem cara, como é que você tá? Tudo bem, e você? Joia, o Erivelto é um dos desafiantes da Mizuno Up Hill. Erivelto, conta pra gente um pouco da tua experiência aí. Você já correu algumas maratonas aí, né? Já, eu comecei a correr já fazem 5 anos, já fiz 13 maratonas, já fiz algumas 4 vezes volta à ilha, sendo 2 vezes em dupla. Então você acha que com tudo isso você tá preparado? Por que a gente vai encontrar lá? Acredito que não. Preparado a gente nunca tá, né? A gente tá, eu tô bastante ansioso, preocupado, mas a gente tá treinando pra prova. E o que que se mudou aí, especificamente, no que você sempre andou fazendo aí com o Branca, que é o seu treinador? A partir do momento que a gente recebeu o convite, uma coisa que a gente tem se preocupado é com a musculação. Então eu tenho me dedicado muito à parte física, principalmente na parte de perna, né? Fazendo muita força pra poder aguentar a subida. Você vai fazer algum trabalho de alinhamento, de balanceamento? Porque você sabe que são mais de 200 curvas lá, né? É, a gente tem procurado conversar um pouco com o Branca, né? Com o nosso treinador, pra ver se ele dá umas dicas, né? Como é que a gente pode superar essas dificuldades. Tá, e você tem alguma expectativa de tempo? Você pensa em algum tempo? Você sabe que o limite era de 5 horas, foi pra 6 horas. Você tem alguma expectativa aí? Olha, confesso a você que a minha expectativa é chegar. Eu pretendo chegar. Em todas as minhas provas até hoje, eu nunca parei em nenhuma... Nunca desisti de nenhuma prova, e não vai ser dessa vez que isso vai acontecer. Você pretende sobreviver, então? Eu pretendo sobreviver e chegar lá no topo. Ok, pretendemos todos sobreviver. Então, opa, desculpa, fala. Não, não, era isso mesmo, era isso mesmo, é chegar ao final da prova. Então é isso aí, pessoal, vamos sobreviver. Então, continua acompanhando aí o Corrida Noir na Mizunap Hill. Esse aqui foi o Erivelto, que você acabou de conhecer, esse cara sério aqui, advogado. Com licença, ok, tá tudo certo. Valeu. Obrigado, Erivelto. Valeu, obrigado a você. Erivelto. 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 Erivelto.